Olá pessoal, caçadores do Sol em Ação outra vez, a gente está num lugar paradisíaco, um lugar muito bonito e antigo, olha aqui ó, olha o que a gente achou aqui gente, se prepare hein, tem coisa muito legal para mostrar para vocês aí, aqui ó, ali, aqui tem roupa estendida porque tem um casal que mora aí, tá, eles cuidam desse lugar e aqui, o que aqui funcionou, claro, teve gente, morava pessoas, né, e era uma colônia de férias, olha aí, tem até um, uma pontezinha de pedra, passei por cima dela, deu certo, não desabou, aqui ali é de pedra tudo também, a gente está aqui aqui porque aqui era uma colônia de férias, olha lá em cima era quartos ó, o pessoal dormia e aqui era tipo uma recriação né, então aqui tem uma cozinha, tem sala de jogos, essas coisas tinha aqui né, está bastante tempo abandonado porque o pessoal, o senhor faleceu que era o dono né, e aqui do lado, nessa descida aqui que embaixo tem uma barragem, coisa mais linda gente, que é a barragem do Salto, a gente está no município de São Francisco de Paula, então é a barragem do Salto, tem casarões ao redor, é com o pessoal anda de lancha, de jet ski, essas coisas assim, é um lugar muito bonito, e teve uma, eu não me lembro o nome dela agora, uma inscrita nossa, que viu o lugar aqui, até eu acho que ela viu outro hotel né, que tem um hotel aqui, parece que está abandonado, mas não, tem gente morando dentro, então ela viu esse e indicou para a gente, para a gente vir aqui e filmar, e daí a gente falou com a moça aqui ó, ela estava aqui estendendo roupa, agora ela foi ali na casa, ali tem uma casa onde eles moram dentro, essa casa né, eles moram, ela disse que de noite ela escuta, ela disse assim ó, tem uma cadeira ali, que era do senhor que morava aí, que é, era a paixão dele, era o, a cadeira, era a preferia dele, ninguém podia tocar né, e ela está ali dentro da casa ainda, e ela disse que de noite ela não vai na cozinha, porque ela volta também, escuta passos na cozinha né, e ela falou para nós, ela disse pode contar, que eu disse não vou dar nome nem nada né, mas ela disse pode contar, mas ela disse de noite eu não vou na cozinha, vou mostrar essa parte aqui primeiro, depois vou mostrar o casarão, eu estava aqui já olhando algumas coisas, aqui tem coisas antigas guardadas em cima do sótão, tem garrafas, tem coisa de luminária, tem até, ali agora eu vi que tem, isso aqui é uma, um paralama de bicicleta, tem né, aqui tem umas garrafas muito antigas, olha só, essa garrafa é antiga só, é muito antiga, isso aqui deve ter umas uns 60, 70 anos essa garrafa mais, deve ser década de 50, dentro, vou mostrar mais de perto para vocês, olha só, umas coisas escondidinhas aí ó, aqui tem ó, o paralama da bicicleta, umas garrafas, aqui ó tem um lustrezinho né, ali tem garrafa também, aí fiz amizade com uma menininha, a filha dela, bem pequenininha, e estava aí, eu entrei aqui, quando eu fui ver, eu fui, eu entrei aqui ó, para dar uma olhada ó, por dentro, para ver se tinha alguma coisa diferente para eu mostrar para vocês aqui ó, está meio bagunçado, olha aqui, quando eu fui ver, ela estava atrás de mim, ela, ela gostou do que que eu faço e veio atrás, a Sofia, ó, tem um engradado de refri muito antigo aí ó, pena que estão tudo podre, ali tem de madeira de madeira também ó, com os Guaraná dentro né, é muito antigo, só que já tá podre, tem armário aqui, aqui tá bastante, tem bastante coisa jogada dentro assim né, eles foram guardando aí, e aí tem coisa que que caiu da prateleira também, então ficou nesse jeito aí mesmo, aqui deve ter coisa por baixo, parece que tem móveis ali né, alguma coisa assim, aqui tem mais um daquele lustre, só que esse tá quebrado, não é pena, aqui ó, o lugar é lindo né gente, aqui ela disse que não dá para entrar porque tem um assoalho, mas eu vou dar uma olhada de perto ali, aqui em cima tem um pitbull, sorte que tá amarrado, aí tem um pitbull amarrado, e eu acho que ela amarrou por causa da gente aí, porque se não ataca a gente né, ali então eram os quartos, vou ver depois se dá para mostrar ali também, vou mostrar só aqui ó, aqui tem mais um lugar, eu gosto desses lugares onde eram guardadas antigamente as ferramentas, essas coisas aí, por isso que eu gosto de vasculhar, às vezes tem gente que diz, ah vai para casa, vai na casa, olha a casa né, mas é que aqui, opa, é que aqui às vezes tem as coisas diferentes né, ali tem uma picareta ali né, tem umas coisas legais, aqui tem até coisa de louça guardada, tem coisa de ferro, que antigamente usava para fazer a manutenção, essas coisas né, tem tudo guardado aí, aqui tem aqui dentro, ah tem uma lata dentro, isso aqui é um comedor para pintinho ó, aqui tem até ferradura ferradura para cavalo ó, ferradura antiga ó, que dá sorte né, o pessoal tem prega, aqui o pessoal prega muito nas paredes né, aqui diz que dá sorte, deu sorte para o cavalo né, eu nem sei se é bem isso né, vídeo remédio, ela até disse, ah não dá bola, tá bagunçado porque tá né, não tá funcionando mais há muitos anos né, e eu disse, mas não tem problema, é assim mesmo, a gente gosta de ver assim, compramos uma lanterna nova ó, agora sim, isso é potente, vamos lá de novo, é que as lanternas não duram muito tempo, porque eu fico com elas, quando eu tô filmando, aí eu não preciso filmar, eu fico com ela no bolso, eu não posso ficar cuidando da lanterna, eu tenho que ficar cuidando onde é que eu tô filmando né, aí daqui a pouco ela cai do bolso, tem essas histórias aí, Ah não tem assoalho dentro, e aqui também tá fechado eu acho, ah não, não tá fechado, Ah mas que dá para dar uma olhada, tem geladeira aí, ah mas eu vou dar uma olhada aqui dentro, tem que caminhar por cima aqui ó, Não sei como é que eu sou alho é que, ai aqui ele tá, ele tá precário aqui ó, a lanterna é muito forte, mas agora eu vou conseguir ver quando for de noite, ou aquelas casas muito escuras, vai melhorar, a gente tinha uma lanterna, a gente perdeu uma lanterna, não sei onde foi parar, a gente perdeu uma lanterna, infelizmente às vezes acontece né, não sei onde foi, Ai aqui tá podre, por aqui mesmo que daí eu sei onde é que eu posso pisar, porque eu tô vendo os barrotes lá, que tem bicicleta ó, mano essa bicicleta é quase nova, uma rilson, tem cama, parte de um sofá, olha aqui, eu sou metido mesmo, mano, e vai por tudo, armário, aqui acho que era uma cozinha, alguma coisa assim, uma lavanderia talvez, não dá para entrar porque tem alguma coisa atrás da porta, segurando a porta, segurando a porta, segurando a porta, aqui, não era um banheiro, não é a mesma, aqui é outra sala, outro quarto, quarto não, outro compartimento, aqui é um banheiro, vou mostrar o banheiro aqui, é uma pena, tá tudo abandonado, uma colônia de férias com um lago perto, para poder tomar banho, para poder passear de barco, essas coisas aí, imagina né gente, tem certas coisas que, que nem os colégios né, hoje em dia já não tem mais recursos muitas vezes para essas coisas, que são essenciais, imagina, para diversão né, que eu até acho que é essencial também né, mas aí o pessoal não dá bola para isso, mas seria bom, que nem colônia de férias para o pessoal passar, leva os alunos todos, aqui em cima, vai ter um problema, essa parte de cima, vou mostrar para vocês já, a parte de baixo toda de pedra, uma machadinha, o martelo, e aí, é, 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 ficha de sinuca, vou levar ali dentro, ver se é dele, olha aqui ó, o que que tem aqui, aqui é uma mesa, vamos ver se é dali, só que aqui já não tem mais, não funciona mais com a, com as fichinhas, aqui ó, ó, uma pia, tá, apertei sem querer, e esse reboco aí é feito ao estilo antigamente ó, tem panelas ainda, imagina isso aqui, imagina isso aqui, então eu tive que fazer um vídeo aqui de noite, se ela tá dizendo que ela escuta barulhos né, olha aqui ó, olha essa, esse, esse sofá aí antigo ó, muito bonito, lareira, lareira, que aqui é um lugar mais frio do estado né, São Francisco de Paula, São Francisco de Paula, São Chico de Paula, o pessoal fala, e olha aqui ó, olha essa aí, eu, eu logo falei, eu desbatei a saudade, a sociedade, na comunidade a gente ia, quando era pequeno né, aí essa, essa era a porta, chamava de porta da esperança, toda vez que abria aqui tinha, refri dentro, as pepsi gelando, as coca-cola, as mirinda, olha aqui, as pepsi ó, na minha época, ela tinha essas e essas, água mineral, aqui tem, desde muitos lugares né, mas água mineral, uma coisa muito difícil de, no interior não tinha né, né, porque era uma coisa mais né, lá tomava água de torneira, a gente tomava água de torneira mesmo, não tomava mais, se pedia pro, pro pai e pro vô, pra comprar uma água, eles iam dizer ó, então vamos pra casa, porque não vou comprar água não, aqui também tem, aqui tem uma pepsi, olha uma pop, pop laranja, charrua, aí tem garafões, aqui tem mais uma charrua, charrua não é, não é em todo lugar que tem, é um refri daqui, mas isso aqui, pertenceu a, não, a Minoana era Coca-Cola, eu acho que eu ia fazer confusão, a Minoana, depois foi comprada a Coca-Cola também, era uma coisa só daqui, ali tem a escadaria pra cima, aqui é a cozinha agora, olha o tamanho desse fogão, aí até a gente achou que era um fogão a lenha né, mas na verdade não é um fogão a lenha, esse aqui é um fogão a gás e alta pressão, pra cozinha mesmo, porque ele tem as, ele parece um fogão a lenha, só que ele tem as bocas aqui ó né, pra fogo, e ela de alta pressão, o pessoal diz alta pressão, porque, ele faz, ele tem um queimador grande né, e duplo né, então, ele fica, ele dá bastante, bastante fogo, é pra cozinha rápida né, pra cozinha de restaurante mesmo, aí tem um fogãozinho a lenha, esse sim a lenha, a menina disse que aqui, aqui tinha um bicho escondido, aqui, aqui dentro, então ela já deve saber, talvez eles falam pra ela não ir, né, porque é um, um lugar né, perigoso né, para as crianças, ficar caminhando sozinha né, olha que tem, umas xícaras, ó, ó, a panela, aqui tem, uma garrafa diferente, é de Portugal, azeitão, Portugal, M da Fonseca, Inter, deve ser internacional, azeitão, Portugal, então é, garrafa de azeite, português, aqui tem mais umas garrafas, charrua, pepsi, abop, que tem de cerveja, bolagem, de descendere. Valeixo pra servir, e aí, 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 Bom galê. Bom galê. Bom galê. Colônia de férias. Colônia de férias CE é mais para baixo, mas tem uma placa aqui, a placa está encostada aqui, é que a estrada é para o lado de cima ali, aqui tem talheres, tem bomba de chimarrão ali. Pessoal, agora vocês vão dizer assim, agora ele vai subir lá né, só que não. Por que que ele não vai subir? Porque tem um ninho de abelhas, um enxame de abelhas, aquelas abelhas que fazem mel. Se vocês olharem quanto tecido ali, vocês vão ver elas voando. Esse tecido já está ali, até para elas não atacarem as crianças, porque as crianças as vezes estão por perto aqui. Olha aqui. Um pote de tod. pode. Esse de plástico. Aqui já botaram coisa para ninguém subir, porque é perigoso para atacar. e também está precário lá em cima para a gente pode cair. Então, a gente não vai conseguir subir, vou filmar para vocês de fora de novo. Ali é um boneco. Um boneco sem cabeça. Arrancaram a cabeça do boneco. Deve ser a Sofia. Pensa numa bichinha falante. Vou lá atrás mostrar, ver se dá para mostrar aqueles quartos lá onde eram os quartos para vocês. Olha aí. Tenho curiosidade de subir lá, mas também tem que respeitar. Eles disseram que não vamos subir lá, porque se acontecer algum acidente também é complicado. Então a gente respeita. Primeiro que as abelhas já não deixaram subir, porque elas estão saindo e entrando por essa janela e é ali que é a subida. Até solta. Dói na alma não subir lá, mas tudo bem. Para quem gosta de explorar, vamos lá atrás, vamos ver aquele... A pontezinha é de pedra. Ali tem uma piscina. Uma piscina, olha gente. Tem mais cachorro. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Olha aqui, olha. Nossa. É grande a minha piscina, pelo jeito. Nossa, olha o tamanho da piscina, gente. Tá vazia. Hoje é enchei, isso é ideal. Imagina, mas aí criança também com uma piscina desse e dessa fundura aí é complicado, né? Porque esse aqui tem quase dois metros, né? Subi por aqui, porque os cachorros estão lá. Acho que esse cachorro é exatamente por causa do acesso já, né? Olha. Aqui eu acho que tem um campo de futebol. O que que é aqui? É. Olha os cavalinhos. Lino o cavalo. E aqui então, os quartos, olha. Uma lata de uísque. O que é? Ó, distância aqui. Ah, mas aqui eu vou subir Gente, olha esse lugar, isso aqui tudo largado Lembrando, era uma colônia de férias As piscinas lá embaixo, acho que podia ter um restaurante Meu Deus, imagina o som Estou indo devagar por aqui Estou testando esse chão Tinha mais quartos Zele pela conservação desse local A direção Cheio de camas guardadas É uma pena, né gente? Mas, acho que pelo que eu entendi ali Quem faleceu ali foi o idealizador, né? Disso aqui tudo Então, o sonho de um não é o sonho de outro Então, vai indo assim, né? E às vezes hoje já não rende mais O que rendeu Há anos atrás Então, vai fazer o que? Ó, mas é antigo isso aqui, hein? Olha só esse Essa caixa d'água É uma das mais antigas que tem Bom, pelo banheiro também, né? Os azulejos são antigos Banheiro bege Com as... Tudo combinando com as louças Tudo combinando Muito bonito assim, né? Então, imagina isso aqui pintado com verniz, né? Hoje tá empoeirado, né? Mas, imagina todo lixadinho Pintado de verniz Isso aqui dá para recuperar fácil Não teria problema, né? Só que exige investimento E exige Mais do que isso Exige, vamos dizer, pode fazer um hotel Alguma coisa assim, né? Mas aí tem que ter Tem que ter bastante investimento Na verdade Aí tinha mais quartos embaixo Mas estão abertos Com o banheiro junto, ó Olha esse banheiro aqui Esse banheiro é antigo, gente Também com essa caixa d'água azulada, ó Com o banheiro todo azul Que coisa linda, ó Capricho Ó, isso aqui Isso aqui é coisa bonita também É bonita, né? Deixa o comentário aí Olha aqui para pendurar a roupa Bem trabalhadinho Que doideira isso aí, né? É nóis na fita, tá escrito Aqui ficava gurizada Imagina a festa da gurizada Aqui numa coluna de férias, né? E é tudo aqui? Discos CDs e DVDs Pessoal, mas acho que era isso Como será por aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E não esqueça de Deixar o nosso like aí Acho que vale um super like Um lugar muito antigo Que teve muitas Crianças, jovens Adultos, fazendo festa aqui Hoje está, infelizmente Está assim, deixe o seu comentário E até o próximo Vídeo pessoal E até o próximo